Bem-vindo a mais um Hora que Melhora, bem-vindo ao nosso tempo de refletir, orar e ficar bem, ficar bem. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito importante que já já vou anunciar, mas antes, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, se você não é inscrito, coloca aí teu e-mail, se inscreva e por favor, deixa o teu pedido de oração aqui no chat. Se você está vendo esse programa em outro dia, outro horário, deixa nos comentários, nós vamos orar ao Senhor e eu creio com todas as minhas forças na plena manifestação da graça de Deus, eu creio. Eu quero falar hoje sobre pressentimento, será que pressentimento existe? Será que é real essa ideia de, ah, eu estou sentindo que eu não devo ir, eu estou sentindo que eu devo ir, eu estou sentindo que não é para eu falar, eu estou sentindo que não é para eu tomar essa decisão. Será que pressentimentos são reais e como lidar com eles? Eu digo para você que eu sigo muito aquilo que são os meus pressentimentos, porque eu não chamo de pressentimento, eu chamo de vontade de Deus. Eu penso que se eu estou alinhado com o coração de Deus, se eu tenho tido uma vida de santidade, tendo buscado a presença de Deus, Deus coloca em mim sensações para sinalizar se eu devo avançar ou se eu devo recuar. A própria Bíblia diz que seja a paz o árbitro das decisões. O Espírito Santo trabalha muito no nosso coração com sentimentos. Eu preciso, claro, estar alinhado, eu preciso, claro, estar buscando a Deus. Mas muitas vezes, no meio de uma situação onde todo mundo diz vai, 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 muitas vezes Deus diz, não vai, e você não entende por que, está todo mundo feliz, está todo mundo me apoiando e eu sinto uma amargura, uma dor, ou o contrário também é verdadeiro. Todo mundo com medo, te desanimando, dizendo para você ter cautela, porque aparentemente vai dar tudo errado e dentro da tua alma você vê pulsando uma verdade, vai dar tudo certo, Deus está comigo e tal. Eu acredito sim, eu acredito que Deus fala no nosso interior. E muitas vezes essa voz, ela é dissonante, ela é diferente da voz da coletividade. E o que você tem que fazer? A primeira coisa, observe a palavra de Deus. Quando você tiver um pressentimento, todo o pressentimento que vem de Deus, ele jamais vai contra a Bíblia. Então, se é uma vontade que você tem uma forte inclinação, mas quebra um princípio bíblico, tenha certeza que isso não é um pressentimento bom, mas com certeza é uma tentação do diabo. Deus jamais vai inclinar o teu coração para fazer algo que ele mesmo disse que não é para fazer, ou que ele mesmo chama de pecado, de desobediência, de rebeldia. Então, esse é o primeiro teste. Confira o teu pressentimento com a palavra de Deus. Passou no primeiro teste, não firo nada da palavra de Deus, vai para o segundo teste. Qual é o segundo teste? O que isso vai provocar na minha fé em Deus? Tomar essa decisão fortalecerá a minha fé ou não? Tomar essa decisão me tornará um crente melhor ou um crente pior? Porque tudo que Deus tem para você, jamais vai enfraquecer a sua fé. Nunca, nunca vai desanimar você. Nunca vai tornar você refém de uma situação, ou simplesmente desanimado. Deus jamais vai abrir uma porta de emprego para pagar o teu ministério. Deus jamais vai te abençoar com algo, sendo que essa bênção te tornará um cristão distante dele. Então, a segunda coisa, essa decisão que eu vou tomar, ela vai fortalecer minha fé ou ela vai enfraquecer minha fé? Se vai enfraquecer sua fé, tenha a certeza que esse pressentimento não é de Deus. Terceira coisa, por mais desafio que for, glorificará o nome do Senhor? Vai glorificar o nome de Deus? Eu sei que tem coisas que algumas vezes eu enfrentei, eu não tinha dinheiro e Deus falava para mim, vai. Porque eu aprendi que tudo que Deus tem para mim é maior do que eu, meus recursos não são suficientes, o apoio não é suficiente, a minha capacidade não é suficiente. E algumas vezes a gente conta as moedas e diz, não dá. E Deus diz, vai, mas enfim, glorifiquei o nome dele. Se glorifica o nome dele e ele manda ir, você diz, não, se eu chegar lá, a glória vai ser do Senhor, a honra vai ser do Senhor, a exaltação é do Senhor. Então, vá, vá, isso é muito importante. Então, pense no que eu estou te dizendo aqui. Se você está vivendo uma angústia muito grande, observe o contrário também. Talvez essa angústia esteja aí porque você está ferindo um propósito bíblico, porque talvez essa sua decisão está abatendo a sua fé, desanimando a sua fé e também não é para a glória de Deus, é para a glória de qualquer coisa, menos a glória de Deus. Então, esse sempre será o tripé para entender se aquilo que estamos sentindo provém de Deus ou provém do maligno. Provém de Deus para construir uma jornada linda na minha vida ou provém do maligno para me envergonhar e me ofuscar. Quais são o tripé? Qual é o tripé? Primeira coisa, é bíblico? Fere a Bíblia? Não, não fere. Segundo, fortalece a minha fé ou enfraquece? Fortalece. Terceiro, glorifica a Deus? Glorifica. Então, eu vou fazer, eu vou seguir. E aí, meu irmão, se passou nesse critério, passou nesse critério e Deus está te dando paz, pode o mundo inteiro estar contra você, o mundo inteiro está falando mal. Segue, vá em frente, porque Deus é com você. Deixa eu orar por você, Pai, em teu nome. Nós oramos pelas coisas que acontecem dentro da nossa alma. Deus, nós temos tantas sensações, temos tantas ideias, tantas coisas acontecendo na nossa vida, e nós queremos humildemente, Senhor, pedir que o Senhor nos ilumine, ilumine a nossa mente, Pai. Nós não queremos ser enganados pelas astutas ciladas do diabo, nem pelas mentiras que o inimigo conta constantemente para nos distrair, para nos envolver. Nós queremos ser lavados no teu sangue. É o Senhor que tem as palavras de vida para a minha vida. É o Senhor que tem poder sobre a minha casa, sobre a minha existência. E eu sei, meu Deus, que quando o Senhor age, quando o Senhor é poderoso para fazer mais e mais e mais, a tua presença, ela é a fonte, a fonte inesgotável. E eu oro, meu Deus, por aqueles que estão tendo conflitos dentro da alma, conflitos internos, sem saber a quem obedecer, sem saber a quem seguir. São tantas vozes, são tantas opiniões, são tantas ideias, que esta pessoa, meu Deus, parou de decidir, porque está esperando confirmações. E a confirmação já veio. Olha para a Bíblia. Se não estiver na palavra, se não for o que Deus pediu, não faça. Segundo, fortaleça a tua fé. Não dê um passo sequer. Não dê um passo sequer que não glorifique o nome de Deus na tua vida e que não fortaleça a tua fé. Você não está em passeio, você está em guerra. E em nome de Jesus, todo o laço do inferno cai por terra, em nome de Jesus. Todo o laço demoníaco que vem escravizando você. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter autonomia sobre aquilo que Deus falar com você. Você vai ter autoridade para obedecer a vontade de Deus, sem medo das retaliações, sem medo das opressões e das oposições, porque Deus é o teu alicerce, Deus é o teu alívio, Deus é o teu sustento, Deus é o teu baluarte. Então comece a olhar para dentro, porque sim, Deus fala com a gente. Deus fala no meu íntimo, Deus fala no meu interior, Deus fala na minha alma, Deus fala no meu espírito, Deus fala de um jeito que ninguém sabe, Deus fala de uma forma que só Ele pode agir, só Ele pode atuar. Eu creio nesse Deus que é fiel, eu creio nesse Deus que é poderoso, eu creio nesse Deus que é magnânimo, eu creio nesse Deus que é único, eu creio, eu creio, e agindo Ele, ninguém pode impedir, ninguém pode parar, ninguém pode parar um servo de Deus, uma serva de Deus, é o Senhor que é, é o Senhor que faz, é o Senhor que pode, é o Senhor que manifesta o milagre, é o Senhor, é o Senhor que é digno, é o Senhor que é eterno, oh glória, oh glória, oh glória, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, é a tua presença que nós mais queremos, é a tua presença que nós mais desejamos, é a tua presença que nós mais ambicionamos, Pai, é a tua presença, fala conosco, tu tens liberdade para falar Senhor, e que possamos ter esse compromisso com a tua palavra, esse compromisso com a nossa fé, esse compromisso com a tua glorificação, porque assim não vamos ser enganados, assim não vamos ser ludibriados em nome de Jesus, onde quer que você esteja, comece a ouvir mais o teu interior, seja a amargura, seja a alegria, Deus muitas vezes, usa essas ferramentas, para sinalizar se estamos no caminho certo, ou no caminho errado, ouça um pouco mais o que está acontecendo aqui, ore antes claro, para ter certeza que não é o teu impulso carnal, mas que é realmente a voz de Deus, mas uma vida de oração, passando por esses três critérios, você vai saber se é de Deus, ou se não é de Deus, se provém do Espírito Santo, ou se provém de uma influência satânica, não esqueça, jamais, bíblico, tem que elevar a minha fé, e glorifico o nome do meu Deus, com o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações que estão no Espírito Santo, esteja e permaneça sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todo o sempre, você diz amém, digita amém aí, um beijo, Deus te abençoe, excelente semana, excelente nova vida, com Deus, tchau.